Desde uma cidade muito antiga até uma boneca com uma amiga Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, essa são 5 coisas estranhas e misteriosas captadas em foto e vídeo Número 5 Petra, a cidade misteriosa Em 1812 um explorador suíço chamado Johann Ludwig estava visitando uma região montanhosa da Jordânia Localizada no sul da Jordânia, essa região não era visitada há muito tempo Até que Johann acabou encontrando algo impressionante Em um caminho escondido entre as montanhas ele acabou se deparando com uma enorme construção bem antiga Ele ficou muito impressionado e acabou descrevendo o local como uma cidade vermelha e rosa tão velha quanto o tempo Anos depois, quando especialistas chegaram no local Determinaram que essa cidade tinha sido construída aproximadamente no ano 312 a.C Só que essa cidade foi toda esculpida dentro de uma enorme rocha E os especialistas acreditam que não era possível com as ferramentas que eles tinham naquela época Existem vários túneis e passagens secretas debaixo da cidade e acredita-se que eram utilizados durante as batalhas Acredita-se que no ano 64 a.C. essa cidade foi tomada pelo general Pompeu e anexada ao Império Romano Neste local também existe um anfiteatro Anfiteatros são arenas ovais ou circulares que eram utilizadas antigamente pelos gladiadores Isso pode ser comparado a um estádio de futebol moderno, só que ao invés de jogarem eles se lascavam lá dentro Hoje em dia este local é utilizado apenas como ponto turístico e para a gravação de alguns filmes Mas ainda existem muitos mistérios nessa cidade que talvez nunca sejam desvendados Número 4 O Poltergeist Em uma casa nos Estados Unidos um pai acabou instalando câmeras de segurança para vigiar sua filha Segundo ele nas últimas semanas vinham acontecendo fenômenos paranormais Algumas coisas se mexiam sozinhas assim como neste seguinte vídeo A menina disse que isso sempre acontecia mas o pai não acreditava, ele só foi acreditar quando revisou as gravações O pai acredita que seja um poltergeist que está em sua casa mas disse também que sua filha tem amigos imaginários A menina dizia que a boneca às vezes se mexia sozinha Repare no vídeo que a cabeça da boneca was sozinha ele se mexe e o pai acredita que pode ser um demônio que está fazendo brincadeiras com sua filha. 3. Traube, 1916. Em 1968 um encanador foi chamado para consertar um encanamento dentro de um prédio antigo localizado em Chicago nos Estados Unidos. Quando chegou no local ele acabou voltando para o carro e pegou mais algumas ferramentas e disse que precisava fazer um buraco na parede. Do outro lado da parede ele acabou encontrando uma moto antiga do início dos anos de 1900 da marca Traube. Quando o encanador chamou a dona do edifício ela contou uma história surpreendente. Ela disse que no ano de 1917 seu filho havia roubado esta moto e deixado dentro deste quarto. Ela não sabia o porquê mas o filho dela havia feito um muro para esconder a moto e ela acabou sendo esquecida com o tempo. Quando levaram a moto para um especialista ele acabou descobrindo que ela era a única no mundo. Além disso havia um grande mistério porque ninguém sabe como mas as peças dessa moto eram muito mais avançadas do que as motos da época. O filho da dona do edifício acabou perdendo a vida em 1918 e ninguém sabe como e nem quem construiu esta moto. O único que se sabe é que ela foi toda construída à mão, todas as peças, cada parafuso foram feitos à mão. Ninguém sabe quem é o criador da marca Traube nem como ele fez já que as peças eram muito mais avançadas do que todas as motos da época. E o mais impressionante é que a moto funciona perfeitamente até os dias de hoje. Número 2 Casey Nicole Um dia 10 de abril de 1990 saindo de Georgia e Estados Unidos quatro homens saíram para fazer uma pesca comercial. Eles foram em um barco chamado Casey Nicole e um dia depois de eles terem saído o barco começou a enfrentar problemas. Quando o barco afundou os homens usando salvavidas começaram a se separar em pleno mar aberto. Cinco dias depois, um dos homens foi encontrado com vida se segurando em uma boia. Infelizmente, os outros três homens acabaram desaparecendo e nunca mais foram encontrados. Nesta foto está Nathan Smith, o único sobrevivente e ao fundo sua esposa Sheila. Seis semanas mais tarde, a irmã de Nathan recebeu estranhas ligações. Sempre ligavam pessoas com sotaques estranhos, provavelmente de outro país e não dava para entender muito bem as palavras. Só dava para entender o nome dos três desaparecidos e a palavra casa. Era um sotaque de inglês misturado com espanhol, mas ninguém nunca soube quem fazia essas ligações. As tentativas de conversas duravam apenas alguns segundos, outros familiares chegaram a receber essas estranhas ligações, mas depois de um tempo elas pararam de ser recebidas. Este caso continua sem solução e os três continuam desaparecidos. Número 1 O povo das sombras Os seguintes vídeos que vocês vão ver foram gravados entre os anos de 2010 e 2015 nesta casa na Inglaterra. Em alguns países é comum alugar uma casa toda mobiliada. Só que se você utilizar objetos, móveis e a casa de uma pessoa que já perdeu a vida, isso pode ser bem ruim. Alguns especialistas no mundo espiritual acreditam que alguns espíritos podem ficar apegados às coisas materiais. E já nesta casa pode ter sido o espírito de alguém que já perdeu a vida ou até mesmo o povo das sombras. O povo das sombras tem o formato de um vulto esfumaçado que aparece para sugar a energia da pessoa. Repare agora em alguns fenômenos paranormais que aconteceram nesta casa. Um certo dia o dono da casa acabou captando este estranho vulto preto. Ele decidiu colocar várias câmeras porque esses fenômenos aconteciam há muito tempo em sua casa. Os fenômenos aconteciam com tanta frequência que ele até chegou a perder o medo. Houve um dia que ele ouviu barulhos estranhos vindo do quarto do andar de cima e então pegou sua câmera e começou a gravar. Reparem que um vulto preto passa diante dele e ele ficou bem assustado, mas quando foi olhar pessoalmente não havia nada e em seguida a porta fechou sozinha. Se você realmente curtiu este vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eita priola, beleza galera? Eu sou Rafael Ferpa. E vocês aí, estão de boa? Então galera, para quem não conhece este canal, este canal tem vários temas muito interessantes, todos relacionados a mistérios e curiosidades, beleza? Então se você chegou agora no canal e ainda não conhece, se inscreve aí e ative o sininho. Assim você vai estar recebendo os vídeos novos, beleza? Então obrigado a vocês por terem assistido o vídeo de hoje e eu aguardo vocês, beleza? Assim que eu postar o próximo vídeo, eu espero vocês aqui. Um abraço e se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço e é nóis! Eu vou deixar aquele grande abraço e é nóis! Teste, diverso! Teste, diverso! Teste, diverso! Teste, diverso! Teste, diverso!